A presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministra Maria Tereza de Assis Moura, manteve a prisão preventiva de um policial penal acusado de matar um torcedor do Fluminense e deixar outro gravemente ferido em abril de 2023, após uma partida de futebol no Maracanã. Segundo a denúncia do Ministério Público do Rio de Janeiro, as vítimas estavam em um bar próximo ao estádio e teriam se desentendido com um policial penal por motivos políticos. Tiago Leonel Fernandes morreu no local e, por causa dos disparos, Bruno Tonini Moura perdeu um rim, o baço, parte do fígado e do intestino. O policial foi preso preventivamente em abril de 2023 e aguarda o julgamento pelo Tribunal do Júri. Ele foi denunciado por homicídio e tentativa de homicídio triplamente qualificados. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro manteve a pronúncia do policial e negou o provimento ao recurso em sentido estrito. No STJ, em habeas corpus, a defesa do acusado alegou que o crime ocorreu após uma discussão, o que caracterizaria a legítima defesa. A argumentou ainda que os requisitos legais da prisão preventiva não estariam presentes e que o policial é réu primário e possui residência fixa. A presidente do STJ, a ministra Maria Tereza de Assis Moura, indeferiu o pedido de eliminar e pontuou que, nos termos em que foi apresentado, se confunde com o próprio mérito do habeas corpus, devendo, por isso, ficar reservada para o julgamento definitivo com o exame mais aprofundado da matéria pela quinta turma do tribunal.